Os dois criminosos reconhecidos pelas vítimas como os assaltantes que ainda neste mês de janeiro invadiram e roubaram uma residência no conjunto Borba Gato em Maringá, fazendo várias pessoas como reféns são Tiago Marcelo da Costa Nobre, o Tiago Ventania e Arnaldo Domingo Júnior. Os dois já foram apontados pela polícia na semana passada como os líderes das quadrilhas envolvidas nos últimos assaltos a ônibus e sacoleiros na região. É, nós estamos investigando, tentando prendê-los, que eles já são evadidos do sistema prisional estão com uma idade de prisão os dois e estão identificados nos roubos a ônibus inclusive nesse último latrocínio, então a polícia está trabalhando para localizá-los a partir do momento que foram divulgadas as imagens deles na televisão muitas pessoas, algumas vítimas de assaltos à residência reconheceram eles como os autores aí eles vieram aqui e já confirmaram algumas notícias que nós tínhamos que eles estavam praticando esse tipo de crime, foram colhidos os reconhecimentos agora vão representar por mais esse mandado de prisão contra eles e o nosso trabalho está sendo identificado no sentido de buscá-los, de prendê-los quem tiver informações de onde, para deles, desses indivíduos são pessoas perigosas, a polícia está fazendo tudo para tirá-los da rua então a gente conta com a ajuda das pessoas, quem souber onde eles estão ligue aqui, ligue para o 81, ligue na delegacia e passe a informação que nós vamos fazer tudo para, vamos até lá e vamos prender esses indivíduos Tiago e Arnaldo já estiveram presos juntos e são amigos não só de cela depois que fugiram da cadeia, passaram a assolar a região com assaltos violentos são considerados pela polícia indivíduos perigosos eles estão entre os bandidos mais procurados na região, na lista da polícia agora uma nova quadrilha se formou, começou a fazer esses crimes em dezembro nós já vimos investigando eles, já temos vários identificados o nosso maior problema, que a maioria deles são foragidos da polícia então não tem endereço fixo, foragidos das cadeias, então não tem endereço fixo então nós temos trabalhado para identificá-los o delegado ainda afirma que é questão de tempo para que Arnaldo e Tiago Ventania sejam presos a gente está trabalhando dia e noite, toda a informação de paradeiros deles a gente vai checar e não vai ser diferente, então uma hora eles vão cometer um erro, vão sair e nós vamos pegá-los